Oi, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Esse vídeo aqui é para o quinto ano, tá? No Colégio Ateneu. Hoje eu vou gravar esse vídeo para a gente poder fazer a correção de umas atividades do módulo 6 da apostila 2, tá? Mas antes de mais nada, eu queria conversar um pouquinho com vocês, porque eu espero que vocês estejam bem no sentido da ansiedade também de ficar em casa, né? Porque é uma coisa difícil, a gente está vivendo algo novo, diferente, e eu espero que vocês estejam lidando bem com isso. Eu sei que vai começar a semana de provas, por isso que eu queria comentar sobre isso, né? Porque na semana de provas vocês já ficam ansiosos normalmente na escola. Agora, nesse momento ainda, eu não faço ideia como vocês estão. Espero que vocês estejam lidando bem também, porque vocês são inteligentes, vocês são interessados, dedicados. Vai dar tudo certo com vocês, tá? Não fiquem nervosos. Eu vim aqui, o conteúdo vai ser para fazer um conteúdo leve com vocês, mais tranquilo, exatamente para vocês conseguirem lidar bem com essas semanas de provas, né? A gente sabe que vai ser novo, é novo para vocês, é novo para a gente como professor. Imagina fazer prova online, né? Quando que a gente imaginou que isso ia acontecer? Mas a gente vai superar tudo isso, vai estar tudo certo, a prova vai ser bem feita, vocês são excelentes. A gente fez a prova também pensando nisso, né? Em tudo que vocês já estudaram, no momento da história que a gente está vivendo, então fiquem bem tranquilos quanto a isso, tá bom? Não se estresse. E a página que eu vou fazer a correção não é do módulo inteiro, porque a gente ainda não terminou, tá? Estamos na página 117, é uma atividade, que eu vou fazer a correção dessa atividade e da 118, e eu acho que vai ser o suficiente, vamos ver, né? Então vamos lá. Atividade 1. Segundo a Constituição de 1891, quais grupos sociais não eram considerados cidadãos e, portanto, não tinham direito ao voto? Vocês lembrem que a gente estava comentando que o Brasil se tornou uma república, não é isso? E essa república também era uma coisa nova na época, tinha o objetivo de estabelecer quem seria considerado cidadão. E para fazer isso, não dava para alguém falar quem era cidadão ou não, então eles fazem a Constituição, que vai ficar pronta em 1891. Para quem não lembra o que é uma Constituição, é o livro de leis, de regras, de determinações para aquele país. Nós temos uma hoje e não é a mesma de 1891. Então quem que não tinha o direito ao voto em 1891? Vamos começar lá pela lista. Eu acho que vocês acertaram as respostas, mas eu vou complementar, né? Claro, vocês vão fazer a correção, o que vocês vão fazer? Pausar o vídeo, ouvir, ver se a de vocês está certa, ler a resposta de vocês, depois que escutaram a minha voz, explicando a resposta correta. Se a de vocês estiver parecida com a minha, fizer sentido, vota certa, não precisa pagar. Agora, se essa resposta estiver mais ou menos, estiver faltando coisa, aí vocês podem copiar a minha, tudo bem? Mas fiquem tranquilos que vai dar certo. Então lá, a resposta é correta. Quem não tinha o direito ao voto? Mendigos, analfabetos, militares, sem ensino superior, religiosos. Esses não tinham o direito ao voto na Constituição. E aí a gente tem mais dois que também não tinham o direito ao voto, só que não estavam na Constituição, não foram citados sequer na Constituição. Que são as mulheres e os indígenas. Então, seis grupos de pessoas que não tinham o direito a esse novo tipo de política, essa nova estrutura. Então eles não tinham o direito ao voto, não tinham o direito a participar das eleições, serem candidatos e etc. Ou seja, não eram cidadãos. Porque ser cidadão quer dizer que você tem direitos e deveres. E a eles não foi dado direitos, nem um direito, no caso. Questão 2. Vamos lá. Releia na página 114 os números que mostram a participação da população nas eleições presidenciais de 1894, 1898 e 1906. O que justifica esses números? Então a gente vai lá na página 114 para dar uma olhadinha de novo que números são esses. É essa tabelinha aqui, ó. Bom? Então vamos lá, ó. Veja a taxa de comparecimento de eleitores nas eleições para presidente da República. Em 1894, somente 2,21% compareceram às urnas, né? Em 1898, compareceram apenas 2,7%, diminuiu. E em 1906, a taxa foi ainda menor, apenas 1,44% dos eleitores foram às urnas. Engraçado pensar que todo mundo queria direito de votar. A gente viu lá, né? Os diversos grupos que desejavam a Constituição, desejavam a República, queriam as mudanças políticas. E por que que no final, quando finalmente eles conseguiram esses direitos, eles não foram votar? Vocês já pagaram para pensar nisso? A gente viu um capítulo inteiro dos grupos que desejavam as mudanças políticas. E no fim, por que que ninguém tá participando dessas mudanças políticas? É nesse sentido que vocês tinham que pensar para responder a questão. E aí a gente chega nessa resposta, que vai ficar mais ou menos assim, ó. A Constituição restringiu os grupos que podiam votar. Também a alta taxa de analfabetismo, que atingia até 65% da população. E ainda a não obrigatoriedade do voto. O que que isso significa? Maior parte da população não podia votar. Eles desejaram a República, mas acharam que a República iria inseri-los no contexto político do país. Só que eles foram excluídos. Então os analfabetos não podiam votar. As mulheres não podiam votar. Indígenas não podiam votar. Militares, então quem podia votar? Homens brancos alfabetizados, a elite, 2% da população em média podia votar. E ainda desses 2% que podia votar da população, eles tinham a opção de não ir votar. Porque não era obrigatório. Então dos 2% que podia, às vezes chegava a 1% que ia de fato. Esse voto não era um voto real, vamos dizer assim. Era sim o desejo das pessoas, dessa elite, que ia lá votar e escolher. Também de pessoas pobres, porque tinham pessoas pobres analfabetas que votavam sim. Homens pobres alfabetizados, desculpa. Homens pobres alfabetizados iam votar. Mas a maior parte iam votar por um desejo pessoal de ganhar alguma coisa com esse voto. Eu vou explicar um pouquinho melhor pra vocês sobre os coronéis que compravam o voto das pessoas. Então, se a gente for parar pra pensar, essa república chegou e esse direito ao voto, restrito como era, não deu muita liberdade, não mudou muito as coisas do período do Dom Pedro II, por exemplo. Essa é uma análise. Então, vocês ouviram, né, a minha resposta. Quem não ouviu, não deu tempo, que eu falo muito rápido, volta um pouquinho o vídeo que vocês conseguem fazer a correção, tá bom? E a gente vai pra atividade 3. Aqui a gente tem os textos com as declarações de duas pessoas que viveram nos primeiros anos da república. Então, a gente tem o texto da Berta Lutz e a gente tem o texto do José de Afonso Carvalho. Eu vou ler os dois. Eu já li, eu sei que eu já li esse texto, mas eu vou ler porque fica mais interessante na hora de a gente fazer a correção dessa atividade, tá bom? Então, vamos lá. O recenseamento de 1920, texto 1, acusa mais de um milhão de mulheres que exercerem ofícios e profissões. Então, o recenseamento de 1920 acusa mais de um milhão de mulheres que exercem ofícios e profissões. Qual que é a primeira frase desse texto? Já deixa claro. Tem um texto que tá acusando as mulheres que trabalham fora, provavelmente que elas devam ficar fora desse ambiente público, mas elas já estavam, elas já trabalhavam, já estavam no ambiente público. Lembrando que o público é o que está na rua, é o trabalho, é a escola, é tudo isso, e o privado é a sua casa, né? É, as coisas do lar. Estas, estão elas em contato diário com o público. Conhecem de experiência própria as dificuldades da vida e os problemas morais e econômicos da coletividade. A mulher elevou-se legalmente ao nível dos homens, cujas responsabilidades políticas está habilitada a compartilhar. Eu acho essa parte importante porque o que ela tá defendendo aqui? Porque, olha, a gente trabalha, a gente vive uma vida tanto quanto os homens no mundo público, né? A gente ajuda nas contas, a gente ainda cuida da família, então nós temos o direito, nós fomos elevadas ao direito de compartilhar o direito do voto. É importante a gente salientar também sobre isso, que essas mulheres eram mulheres do tempo delas, né? Porque elas estavam tentando se elevar ao mesmo nível dos homens, porque era isso que elas acreditavam que daria direitos a elas, né? Não pela sua particularidade de ser mulher. Ser mulher e por ser mulher eu tenho direito ao voto. Não era bem isso, o pensamento delas nessa época é assim, já que eu trabalho e vivo uma vida como os homens, eu tenho que ter o direito de votar. Eu não teria o direito de votar só por ser mulher, ainda não tinha esse pensamento. Esse pensamento de liberdade feminina só por ser mulher, eu tenho direito, ele é um pensamento que vai vir a partir dos anos 60 ali, né? Então vai demorar um pouquinho, mas essas mulheres para o tempo delas eram revolucionárias, né? A Berta Lutz era completamente revolucionária para o tempo dela. Interessante a gente pensar nisso, né? E aí a gente vai no texto 2. Não se reconhece ainda no Brasil a capacidade social da mulher para o exercício do voto. É certo que não existe em nossas leis uma exclusão expressa a esse respeito. O que ele está dizendo? Realmente, as mulheres não estão descritas na lei que não podem votar. Entendem por certo a maioria dos nossos representantes que embora deixasse aberta a porta a possíveis futuras inovações, não era ainda o momento de romper com as tradições do nosso direito, segundo as quais as palavras cidadão brasileiro, empregadas nas leis eleitorais, designem sempre o cidadão do sexo masculino. Então o que ele está falando é realmente, as mulheres não foram citadas que não podem votar. Mas também não está na hora de a gente mudar as coisas, vamos manter as coisas como estão. É estranho pensar nisso, né? É como se fosse uma mentira, como se ele estivesse tentando de alguma forma mudar ali o rumo da conversa para as mulheres não podem votar, mas eu tenho motivos. É esquisito, né? Vamos lá, que eu me perdi onde eu estava lendo sempre, né gente? Na plenitude de sua capacidade, apto principalmente a defender a pátria, pegar em armas, bater-se por ela contra o inimigo exterior e pregar pelos seus direitos na imprensa, na tribuna, na praça pública, com energias e veemências próprias da organização viri. A verdade é que a missão da mulher é mais do que doméstica, do que pública, mais moral do que política. Então, o que ele está dizendo? A tarefa da mulher é ficar em casa cuidando do lar, né? Os que entre nós propunham ardurosamente pela emancipação política da mulher esquecem por completo a concepção da entidade feminina. Uma criatura destinada a dividir harmoniosamente com o homem as responsabilidades da vida em comum. Ela na tranquilidade do lar, cuidando da ordem doméstica, ele no trabalho cotidiano, oferindo os meios de prover a subsistência da família. Então, gente, o que ele está dizendo? Que as mulheres deveriam se sentir privilegiadas porque elas tinham muitos direitos, elas dividiam todo esse trabalho com os homens, mas no caso, o trabalho delas estava restrito ao lar, à casa, ao tratamento dos filhos. Eu acho interessante, estou lendo muitos textos sobre isso, né? Sobre a participação da mulher na sociedade e a luta delas pelo direito de votar. Esse período da história que a gente está vendo, o início do século XX, as mulheres estavam lá muito focadas no voto, né? Querendo direito ao voto, direito ao voto, porque isso vai fazer parte dessa emancipação que elas desejaram. Mas, mesmo quando elas conseguem o voto, vai começar um processo aí nos anos 50, um processo em que as mulheres vão cada vez mais estarem restritas ao lar, questionando isso, né? Porque nos anos 50 vai virar padrão, um padrão meio que ocidental, que a mulher burguesa, ela tem delimitações muito específicas. Mesmo que ela tenha, dentro de casa, objetos como a máquina de lavar, como aspirador de pó, coisas para fazer comida mais modernas, etc. Ela ainda estava totalmente restrita aos cuidados da casa, né? E a ela era dado todo tipo de... a elas, né? Todo tipo de orientação de que o seu lugar feliz era o lugar em casa, no lar, que as mulheres... eu cheguei a ler um documento que incentivava as mulheres a estudarem. Então, vão estudar, gente, tá certo? Estudar é muito bom. Mas você tem que estudar menos do que o seu marido. Porque se você for mais instruída que o seu marido, ele provavelmente vai te largar porque você vai passar a questioná-lo. Então, as mulheres... a gente está vendo nos anos 20, esse debate, mulheres inteligentes debatendo o direito pelo voto, por essa emancipação. Mas isso vai ser uma luta diária que vai permanecer ali todo o longo século XX. E, querendo ou não, ainda é uma luta para nós, mulheres da sociedade ocidental, mas também para as mulheres do Oriente, né? Muitos países ainda proíbem as mulheres a dirigir, a estudar, a trabalhar. Eu não sei se vocês já ouviram a história da Malala, que é uma mulher muçulmana, né? Uma menina muçulmana que queria muito estudar. E, por isso, grupos extremistas muçulmanos, né? Que não são todos, deram tiros nela, né? Deram vários tiros nela. Ela foi internada, quase morreu, pelo direito de estudar. Ela queria estudar. Então, essa luta permeia todo o século XX e vão ter picos, né? Momentos em que as mulheres vão estar cada vez mais restritas ao lar e momentos em que as mulheres vão estar cada vez mais se emancipando, né? Até os anos 50, vai ser um momento bem restrito dessas mulheres e, a partir dos anos 60, começa um processo de emancipação maior. Isso é muito importante da gente lembrar, tá? E aí, vamos, de fato, agora para a resolução da atividade. Desculpa, gente, eu sei que eu me excedi nas explicações, mas é importante, né? É um tema importante, é um tema atual. Nada mais justo que vocês sabem que se eu estivesse na sala de aula eu ia comentar, a gente ia, assim, às vezes até um pouco se atrasar nos conteúdos, porque precisam de explicações mais profundas, alguns conteúdos, né? Então, questão A. Qual é o assunto tratado nos textos? O assunto é o voto feminino. Os dois textos tratam sobre esse assunto. B. O que a autora do texto 1 defende? Grife os argumentos que ela usou para defender o próprio ponto de vista e anote um deles. Então, ela defende o direito ao voto feminino, a Berta Lutz, né? E aí vocês podem pegar várias partes que vocês poderiam grifar. Eu grifei dessa parte aqui, ó. Mulheres que exercem ofícios e profissões. E vai até lá, ó. Cadê? Vai até problemas morais e econômicos da coletividade. Vocês poderiam grifar até aqui. Ou, a parte que eu acho mais legal é aqui, ó. Sendo a doutora natural dos filhos, a mulher levou-se ao nível dos homens, cujas responsabilidades políticas estão habilitadas a compartilhar. Eu acho que é a melhor parte para vocês grifarem, tá? E aí a parte que eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei... Na verdade, eu não recortei parte do texto. Eu expliquei o texto. Coloquei assim. Mulheres conhecem os problemas e dificuldades do mundo do trabalho. Portanto, podem votar. Tem que ter o direito de votar. Eu expliquei a frase dela, porque senão não ia caber ali. Eles dão um espaço tão pequenininho na pastila, né? Questão C. O autor do texto 2 defende... O que o autor do texto 2 defende? Grife os argumentos que ele usou para defender o próprio ponto de vista e anote um deles. Então, ele é contra o voto feminino. Vocês podem usar, como eu usei aqui, ó. Uma criatura destinada a dividir hermososamente com os homens as possibilidades da vida comum. Então, ela no lar e ele no mundo do trabalho. Eu acho que essa parte é a que mais deixa claro que ele defende que a mulher não tem que estar dentro das questões políticas, não. E aí eu expliquei assim, defende que as mulheres devem cuidar da casa e dos filhos do lar. Finalizando, né? Do lar. Bom, eu vou só começar uma... Iniciar uma discussão aqui com vocês sobre esse voto e essa emancipação. As mulheres vão conseguir o direito ao voto no Brasil toda só em 1932 no governo Vargas. E eu vou falar um pouquinho mais do Vargas para vocês mais para frente, né? Vocês sabem que eu não dou spoiler. Então, hoje não vai ser diferente. E aí, elas conseguem o direito ao voto. Se tornam, né, emancipadas nesse sentido político. O voto vai chegar para todo mundo em 1932. Mas antes disso, os governos... Eu queria tratar do voto especificamente. Os governos estaduais, federais, eles manipulavam o voto do povo brasileiro. Como manipulavam? Essas poucas pessoas, esses 2% das pessoas que podiam votar, elas vendiam voto para coronais, para as pessoas importantes das suas regiões. E a gente vai refletir que isso não é uma coisa só do passado e do presente também, né? Quantas pessoas que hoje desistiram da política atual e que vendem o voto por qualquer coisa, né? Eu vou votar nesse daí porque esse daí falou um negócio mais legal. Isso não é consciência política. Eu acho muito importante nos termos da história, vocês pequenininhos, entenderem hoje a história, o que já aconteceu no passado politicamente, para se tornarem no futuro cidadãos conscientes, né? Conscientes da política, conscientes do que já aconteceu no país. Então, eu acho isso bem interessante. A gente vai falar mais na próxima videoaula, tá bom? Ou na aula online. Espero que vocês fiquem bem, tenham conseguido, curtido a correção. E é isso, boa prova para vocês, tá? Não sei quando vai ser a nossa prova direitinho, porque eu estou gravando antes, né? Mas fiquem bem, tá bom? E boa sorte. Beijinhos. Tchau, tchau.